E ontem à tarde o CIMEPAR confirmou que o fenômeno registrado em Cascavel foi um tornado classificado como F2 com rajadas de vento acima de 180 km por hora. A força do vento impressiona. Por onde o tornado passou, causou destruição. Este foi o primeiro tornado confirmado pelo CIMEPAR em Cascavel, desde 1997, quando começaram os registros históricos. Ele foi classificado como F2, numa escala que vai de 0 a 5. Nesta categoria, os ventos mais intensos podem passar de 180 km por hora. De acordo com o CIMEPAR, o auge do fenômeno foi por volta das 6 horas da manhã. Atingindo bairros das regiões Centro-Sul e Oeste de Cascavel. Esse tornado foi possível ser identificado com informações de radar meteorológico e também com todas as evidências da destruição que teve, tanto na superfície como também por sobrevoos de helicóptero na cidade. Foram identificados a trilha desse fenômeno, bem como os locais de principal atuação. De acordo com os estragos obtidos, verificados com esse fenômeno naquele local, nós podemos classificar esse tornado como um tornado de categoria F2. Tornados como o de ontem já foram registrados em algumas cidades da região em anos anteriores, como Francisco Beltrão, Chopinzinho e Marechal Cândido Rondon. Para os cascavelenses, algo inédito, que vai demorar para sair da memória. Tava aquele chuvão e daí veio aquele pé de vento assim e só escutou o barulhão só. E foi levando tudo. Assustador. Assustador. Foi assim, é muito rápido, muito rápido, muito... Eu acho que não durou assim em torno de 3 minutos que passou, ele passou e levou. E tudo no chão e água escorrendo para tudo que é lado e cama molhando e você tentando levantar o colchão ou menos para não molhar. Foi assustador. Apavorante. E depois da passagem do tornado por Cascavel, é claro que está todo mundo apreensivo com o que vem pela frente. Até porque essa sensação de abafamento traz ainda receio de novos temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo para o Paraná e é o que a gente confere na tela nesse momento. Então, olha só. Nós temos aí esse mapa amarelo colocando o Paraná todo em alerta e até ali um pedacinho também de Santa Catarina. O alerta amarelo significa risco potencial para tempestades com possibilidade de até 50 milímetros de chuva no dia de hoje e com ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora em algumas regiões. Já o CIMEPAR considera que para hoje, na região oeste do estado, é baixa a condição para chuvas significativas. A expectativa é de precipitação ser mais expressiva entre o leste e o norte do Paraná. E falando em precipitação, veja comigo na tela os acumulados de chuva nas últimas 24 horas em alguns municípios. Nós separamos aqui os principais. União da Vitória foi a cidade onde houve o registro aí de maior volume de chuva nas últimas 24 horas com 116,4 milímetros. Temos também na região sudoeste Francisco Beltrão com 70 milímetros. Choveu bem também no sudoeste. Aqui em Cascavel o susto maior foi o vento porque chuva mesmo foram 43,6 milímetros. E em Foz do Iguaçu, choveu ainda menos do que em Cascavel, foram 28,6 milímetros nas últimas 24 horas. E para amanhã, sexta-feira, tem chuva prevista para boa parte do Paraná, principalmente para as cidades localizadas na metade sul. O tornado que passou por Cascavel e os temporais que ainda podem acontecer é resultado da frente fria que se formou no litoral gaúcho ainda no início da semana. E sobre as temperaturas, você confere agora comigo na tela. Vamos lá. Para Cascavel, a máxima prevista para hoje é 25 graus, assim também em Foz do Iguaçu, Toledo 26 e Francisco Beltrão, a máxima prevista é de 23 graus. Temos também aí a previsão das temperaturas para o Moarama, mais abafado, 27 graus. Guarapuava, a máxima prevista para hoje é 22, também em Pato Branco. Já em Curitiba, nós temos aí uma máxima de 19 graus prevista para hoje. E agora há pouco, o CIMEPAR atualizou a previsão para os próximos dias e o alerta é de chuvas e com volumes significativos. Para o fim de semana, continua mantido o alerta de chuvas fortes em grande parte do Paraná. E aí o volume de chuva fica bastante alto. Inclusive, na região da capital, são esperados até 200 milímetros de chuva nesses próximos dias. Assim como no centro-sul, parte dos Campos Gerais e na região litorânea do estado. Com esse volume de chuva, segue o alerta ainda para possíveis alagamentos, enxurradas e cheia do nível dos rios, aumento do nível dos rios. Também se destaca o monitoramento sobre a condição das estradas, pois pode ocorrer algum deslizamento de encosta nas rodovias. O tempo segue instável, com previsão de mais chuva assim. E também tem outro alerta bem importante e o recado é da Defesa Civil. Não é uma recomendação de segurança, é perigosíssimo. O telhado está a 3, 4 metros de altura e a maioria das pessoas não tem treinamento, habilidade, instrumentos adequados para estar em uma altura dessa. Com a telha molhada, fica escorregadia, facilmente pode ter um acidente. Ontem, nós vimos imagens através de vocês, veículos de comunicação, pessoas com chinelo, bermuda. Então, um risco muito grande. Entendemos que as pessoas querem resolver os seus problemas, mas preserve o seu patrimônio maior, que é a vida. Olha, hoje a Defesa Civil do Paraná está prestando atendimento aos municípios atingidos por temporais ontem. Mais de 940 casas foram danificadas. Para Cascavel, a Defesa Civil trouxe telhas na manhã de hoje. Na cidade que foi atingida pelo tornado, centenas de casas foram destelhadas. Abre-se.